Ó meus amigos, eu tenho que filmar Olha só, aqui tá trabalhando o peixe ainda Tem que filmar pra não falar que é mentira Só lá, isso tá ali, o peixe tomou linha Foi lá perto do toco, olha o toco lá, ó Eu sei que a boia dele é rosa Mas ele engatou uma boia azul Nós tô desconfiado que tem dois peixes ali pra chegar aqui, ó Olha lá, ó, tem duas boias Eu acho que tem dois peixes, ó E eu vou filmar pra ninguém falar que é mentira Não tem base no trem desse aqui, não Usando a proteção aí, ó Como é que tá a situação nós aqui, ó Nós tô pescando é assim, ó Confortável não é não, mas tem que ter segurança, né Aí, ó, tá chegando, ó Tá chegando Olha lá, um lá Olha o outro aqui, ó Tem dois, ó, dois peixes Olha lá, ó Duas boias, olha lá, ó Um branco e o outro preto, ó Olha lá, ó Olha o passaguarda aqui, ó É dois peixes aqui, ó Caravana com dois peixes engatados ao mesmo tempo Olha lá, ó Sensacional É peixe bom, é peixe bom Olha aqui que show, ó Um é grande, ó Aí, ó, que top, ó Olha o outro preto lá atrás, ó Dois peixes ao mesmo tempo Esse é só lá, Ilson Você recorreu Um tá aqui, ó Ali, ó A proeza de pegar dois peixes ao mesmo tempo na fazenda Olha lá, ó Correu Tomou a linha de novo É bom que eles é parceiro É, ué Olha lá, pessoal Tá todo mundo assistindo, ó Aí, ó Olha lá, Ilson Os dois peixes aqui, ó Chegando aqui, ó Olha lá É o Luís Que tá falando, é peixe bom E tá tomando linha Um corpo à direita Outro corpo à esquerda Esse tem vai dar uma merda danada Vai embora lá Ó, lá vai os dois, ó Esse é pra trazer nas pontas dos dedos E ai, já coração Olha aí, ó Que show de bola, hein Só na fazenda Pacu mesmo Essa água clarinha aqui Você vê até os peixes lá na frente, ó Olha que top aí Olha lá, ó Um pra na direita Outro na esquerda Um explodiu O outro só tá olhando, ó E o seu Laílson tá tremendo aí, ó Como é que tá a sensação aí, seu Laílson? 21 anos de fazenda Pacu Nunca vi isso Nunca tremi tanto na minha vida Tem base não, viu? Esse é o homem mesmo, ó Olha aí, isso dá pesca esportiva, hein Ó, que chique o negócio aqui atrás, ó Tompeixe aí, pessoal Mas tá vindo um ainda, ó Acabou de soltar um Mas o que vale foi a brincadeira Deu pra ver a filmagem aí Mostrando os dois peixes, né E um sobrou aqui, ó Que belo exemplar chegando aqui, ó Olha aí que show Bora lá tirar o peixe Que é o Luís que tá falando Qu James Ah O Leo Ah 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 ка